A mulher suspeita de pichar a estátua da justiça, Débora Santos, foi presa em Paulínia, em São Paulo. A PF também prendeu Nelson Ribeiro Fonseca, que furtou a bola autografada pelo Neymar, que estava em exposição na Câmara dos Deputados. A bola já foi devolvida. O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, que aparece neste vídeo sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes, no STF, foi preso em Penápolis, interior de São Paulo. Na mesma cidade, foi preso o ex-servidor municipal Erlon Pagliota Ferrite. Também no interior do estado, em São José do Rio Preto, a PF prendeu a empresária Cátia Graciele. Na Bahia, o alvo é o ex-vereador de Feira de Santana e PM da Reserva, Josafá Ramos, que teria participado dos ataques em Brasília. No Paraná, a PF prendeu o guarda municipal Joelson Sebastião Freitas, em Foz do Iguaçu. Em Goiás, os mandados foram cumpridos contra um policial militar e um capitão da Marinha, que teriam participado dos atos de vandalismo. A polícia cumpriu ainda 46 mandados de busca e apreensão em nove estados e no Distrito Federal. Dois meses após os ataques de 8 de janeiro, o Departamento de Inteligência da Polícia Federal segue analisando as imagens divulgadas em redes sociais pelos próprios golpistas. A PF também está examinando as denúncias enviadas por e-mail e buscando informações sobre os envolvidos na depredação dos prédios públicos. Esta é a oitava fase da Operação Nessa Pátria, que promete ser permanente. Em uma rede social, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal segue cumprindo a sua missão constitucional na condição de Polícia Judiciária da União. Os atos criminosos do dia 8 de janeiro seguem em investigação e mandados judiciais estão sendo cumpridos hoje em 10 estados. No fim do inquérito, os suspeitos podem responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e inutilização de bem especialmente protegido. Boa noite a todos, ótima noite para todos. Gente, estou passando aqui para contar para todos vocês que é muito ruim aqui na prisão, né? Dormi num colchão de mola cimento, dormi bem dizendo no chão, né? É muito ruim mesmo. E mandei uma carta, pedindo perdão, Xandão, pedindo perdão a ele. E outra, vocês caem fora dessa furada. Não tem futuro não, tá aí onde nós estamos aqui, todos presos por causa daquele satanás, por causa daquele capeta dos infernos, viu? Que tá aí roubando só para os filhos dele, roubou só para ele e a família dele, só para ele e a família dele. Tá aí, foi para longe, né? Ser americano, ser italiano, que é isso que ele quer, ele não é brasileiro não. O satanás tá aqui enganando nós tudinho, aquele desgraçado, aquele capeta dos infernos. Então não cai na furada não, gente, que é furada. Eu pedi perdão o Xandão para ver se ele me solta. Eu tô muito arrependido. Eu agora sou eluco. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.